Jornal da Manhã. Nesta quarta-feira, dia trinta e um de maio, culto da vitória total, na igreja Madureira, em Parobé, no três L, rua Adão Pereira, número quinhentos e setenta e seis, ao lado do colégio Caíque, às vinte horas, com a presença confirmada do cantor internacional, Jonas Vilar. Não fique de fora, venha receber sua benção. Direção geral, pastor Isaac Salete e direção local, evangelista Kleber e Ruthiane, apoio, shopping das Surdinas e Auto Center. Nesta quarta-feira, dia trinta e um de maio, culto da vitória total, na igreja Madureira, em Parobé, no três L, rua Adão Pereira, número quinhentos e setenta e seis, ao lado do colégio Caíque, às vinte horas, com a presença confirmada do cantor internacional, Jonas Vilar. Tudo, 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 tudo.